É ok, é difícil de respirar, mas isso é tudo bem E aí, rapaziada, boa pra nós Estamos iniciando pra mais um videozão, mais um episódio de GTA San Andreas Vida Real, certo? Já faz o favor aí pra mim, mano, só Já se inscreve aí pra dar aquela fortalecida pra nós Deixa seu like Passa nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo Passa no site, no blog, que tem mod lá todos os dias Fechou? Toma E Ariel, você tá com que moto, mano? Que moto é essa? Mano, eu tô de XRE 190 2021, toma Moleque lançou lançando essa aqui É o mesmo dono da Hornet que vocês viram na capa do vídeo, tá ligado? Tão vendo na capa do vídeo Tô indo lá buscar essa moto aí pra me dar um pião, mano Fechou? Tá acompanhando com nós O bichão soltou a XRE 190 e ele falou Vem gravando um videozão com ela Ó Mas já mandei mandando Tô com a mochila aqui, já saquei do retrovisor Placa nem tem, mano Moto é novinha Toma Ela já arrancou do filtrão, ó Ô filha da mãe Vou pegar acelerando lá pra casa dele Ele mora lá no interior Fechou? Então acompanha com nós aí que hoje é só alegria, rapaziada Vai deixar aquela carburada, mano A moto é zerada também Difícil, hein, mano? Faz muito tempo que eu não ando em uma Certo, família? Então acompanha com nós Vamos pegar a rodovia aqui agora Hoje é só alegria Vou gravar um pouco aí pra vocês da rodovia E aqui tem que tomar cuidado, mano É vários loucos Tô sem retrovisor Aqui é um olho no peixe Outro no gato E é isso, mano Fortalece nós aí, hein Não esquece não Se está gostando aí do Vida Real Ó Deixa aí abaixo aí Ligar até os pisca do bagulho aqui, né Vai chaviar, ó Toma Aladinho para barro Ó, tá vendo? Um monte de louco, ó A gente tem que tomar cuidado, rapaziada Vários loucão na rua Ó Se você está gostando dos Vida Real Deixa aí abaixo pra mim estar sabendo Certo? Ó, ó, ó É um mais cabaço que o outro aqui E é isso Deixa aí sugestões aí nos comentários Porque eu sempre estou lendo aí Às vezes estou respondendo Mas eu estou sempre dando amém no comentário Fechou? E estou sempre lendo, mano Pode comentar qualquer coisa aí que eu estou lendo Pode falar E é isso, mano Acompanha com nós Ó Rapaziada, eu vou dar uma cortada aqui no vídeo, certo? Que até chegar à casa dele ainda é um rolezinho monstro, velho Então quando eu estiver mais ou menos chegando perto da casa dele Eu volto com vocês Tamo juntão Até daqui a pouco Aí, rapaziada Já cheguei aqui, tá ligado? Na casa do maninho É bem interiorzão mesmo, ó Como vocês podem estar vendo É o seguinte, mano A moto está ali dentro da garagem dele Ainda nem peguei a moto Só dei um salve nele Ele já está saindo Aqui é o carrinho dele, ó Deixa eu até ligado Acho que ele ia fazer alguma coisa E aqui é a moto dele, mano Também, ó XRE 190 Nova 2021 Zero bala Vai 2020 Não sei, mano Vai estar com uma nova, nova, nova Parece uma bróis evoluída, né? Sei lá Mas é chave, rapaziada Eu vou esperar ele tirar Guardar o carro e a moto E sacar da Hornet E aí eu volto com vocês Tamo junto Aí, família Voltei, mano Aí, o Bob parece uma Ferrari, hein, mano Olha o barulho dela, ó Olha Aí, voltei voltando, hein Nossa, hein O Bob decola, ó Ave Maria Isso aqui anda demais, mano Deve estar mexida, rapaziada Novamente Ela estava inteirinha, mano Lá na garagem dele Já logo falei, mano Já tirei esse retrovisor aí Faz favor Agora nós vai chavear Agora nós vai roletar a quebrada todinha, mano Nós vai chegar até em outro bairro aqui, velho Ó Se liga, rapaziada Será que anda? Aí, ó Nossa senhora Vai me deixar é surda essa moto aqui, hein Nossa, na edição do vídeo Vou até que Até que Dá uma baixada no volume, tá ligado? Nossa, mano Aí, o Bob decola mesmo De verdade, hein Agora a gente carburada Ó Isso aqui é difícil botar pra dormir Ó Aí, o Bob ganha treta demais, mano Eita Fecha nóis não, filho Se nós cair com isso aqui Nós temos que deixar logo a salveiro pra ele Já Aí, ó Meu Deus do céu Aí, ó Aí, ó Ah, pô, rapaziada O bagulho anda demais, hein E aí, tá gostando? Deixa o seu like pra gente tá sabendo Ó Aí, ó Vou pegar um pedaço dessa rodovia aqui, hein Vou esticar agora, rapaziada Aquele cortão dentro do túnel É de lei, né Nossa Vai explodir esse motor, mano Aí, falar pra vocês que o bagulho anda de verdade, mano Vou até puxar lá pra quebrada, ó Vou pegar acelerando lá pra quebrada Vai dar um arrasante monstro com essa aqui hoje, hein Isso aqui, né Vai chavear em tudo em qualquer lugar Ia, mano Quase deu ruim Nem pensei, véi Só acelerei Toma Ó Daquele jeito, filho Parar ali no poço Porque o bagulho já tá pedindo Um choraminguinho De gasolina Tá pedindo logo um chorinho de gasosa Vamos Mano, aqui é vários loucos, mano Pelo amor de Deus Encostar aqui, rapaziada Nossa, o malucão na contramão O outro também, vixe Postar aqui já volto, rapaziada É rapidão Aí, família Voltei voltando, mano Depois daquela gravação ali atrás Que eu parei no posto Já fiquei por lá mesmo Encontrei uns parceiros que estavam ali na conveniência Mas ficou trocando ideia Agora eu decidi voltar a gravar pra vocês Agora tá de noite Ó Mas passou o dia inteiro com essa moto aqui Isso aqui grita demais, mano Ó Soltou na minha mão É só grau Aí, rapaziada Ó Soltou na minha mão É só grau, mano Parceirão Soltou Soltando mesmo De verdade Assim que eu vou Essa moto aqui vai ser relíquia Eu vou oferecer uma proposta pra ele Ver se ele joga essa moto no meu nome Toma Ave Maria Agora aliviou mais de carro Não tá passando tanto carro na rua, filho Ó É isso, rapaziada Eu não vou ficar muito de bobeira, não Com essa moto aqui de noite Senão vocês já viram, né Ou é polícia que leva Ou é ladrão Só vamos dar mais uma chaveada Nossa É isso, rapaziada Vocês gostaram, mano? Deixa seu like aí pra fortalecer nós Compartilha o vídeo aí Gostaram do Hornetão? Deixa nos comentários aí pra mim tá sabendo se você gostou ou não Fechou? Vou tentar mandar uma dormida nela aqui, ó Toma Tamo junto, família Grau e corte favela Tchau 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 Tchau